Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você Se você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Que gostou, jogou pra cima e vai